Estamos de volta com o Bora Paraná aqui na tela da Band. Durante o intervalo, a nossa equipe de produção, num belíssimo trabalho do nosso Iago, já fazia contato com a doutora Raíssa. A doutora, ela é o que? É dentista? É médica? Advogada. Advogada, advogada. Ela já está na linha com a gente. Olha o que aconteceu. Doutora Raíssa, primeiro bom dia, obrigado por a senhora atender a nossa equipe, a equipe da Band Paraná. A doutora Raíssa está com um grupo de brasileiros, entre outros sul-americanos. Esse grupo está parado em Barcelona, em um navio, não pode desembarcar. Isso agora. E o nosso contato é com a doutora Raíssa, direto de Barcelona, que gentilmente nos atende. E explica para a gente, doutora, por favor, o que aconteceu? Por que vocês estão sendo impedidos de desembarcar em Barcelona? Bom dia, bom dia a todos. Então, a questão é que tem um grupo de bolivianos que não tenho visto, é aceito aqui em Barcelona. Então, por esse motivo, a polícia de Barcelona, espanhola, não aceitou a imigração deles aqui. Na verdade, eles desembarcarem aqui. E ainda assim, né? A companhia de cruzeiros também não aceitam eles de volta no navio. Meu Deus. E com isso, já estamos há mais de 24 horas parada aqui em Barcelona. Meu Deus, como é que vai fazer agora? Mas, vem cá, ô doutora, não se sabe se a empresa, né, do navio, não checou isso antes, na hora do embarque? Porque, geralmente, quando se trata de uma viagem internacional, isso é checado com antecedência. Não ocorreu isso? Pelo visto, não ocorreu. Foi um total imprudência da empresa, né, de ter feito ministro. Por conta disso, outros passageiros que teriam agora outros destinos, né, para fazer, foi cancelado. Cancelaram três paradas nossas. Meu Deus. Por conta disso. E o navio só vai sair, comunicaram que só vai sair, está previsto, às duas horas da manhã do dia 4. Olha isso, que descaso. Que empresa que é essa, doutora? Muito descaso. A empresa MSC Cruzeiros. A MSC Cruzeiros, uma das maiores do mundo, que faz cruzeiros praticamente para todos os cantos. Uma das maiores, e aqui é um cruzeiro de travessia. Olha isso, gente. E a gente teve vários cruzeiros, né, da MSC aqui na América do Sul também, na temporada de verão. E agora, claro, esse trabalho se intensifica em países europeus, talvez asiáticos, enfim, lá para outros cantos. E agora, nós estamos conversando ao vivo, para você que chega agora aqui à tela da Band, com a doutora Raíssa, advogada. Doutora, que horas são aí, por favor? Agora são 13 horas e 14 minutos. Ok. Bom, todos parados dentro do navio, ninguém desce, ninguém sobe, por conta de um grupo de bolivianos que embarcou sem o visto. Isso. Sem o visto. Sem o visto. Está certo? Isso. Doutora, fica aqui, né, a nossa torcida para que dê tudo certo, para que o bom senso prevaleça e para que vocês não sejam ainda mais prejudicados durante essa viagem, para que, né, diante das circunstâncias, mesmo com todo o transtorno passado até aqui, que dê tudo certo. Obrigado por nos atender, doutora. Sim, muito obrigada. Estou aqui para qualquer esclarecimento. Perfeito, perfeito. Obrigado, né, como eu digo, mesmo diante das circunstâncias e tudo isso, a gente ainda deseja uma boa viagem à doutora Raíssa e a esse grupo de sul-americanos que está a bordo desse navio da MSC Cruzeiros, por conta desta falha, a falha foi da empresa, gente, total. E agora outros passageiros, inclusive brasileiros, como a doutora Raíssa bem disse, estão sendo prejudicados, impedidos de desembarcar e tinha outros destinos também. Então, infelizmente, uma falha. Ah, isso vai gerar processo, com toda certeza, hein? Vai gerar demanda judicial. Claro que não é o que esses passageiros queriam. O que eles queriam era simplesmente seguir a viagem tranquilamente, como planejado. E uma viagem dessa sempre é planejada, né? Dificilmente uma pessoa vai lá e vai fazer um cruzeiro de uma hora para outra. Não, são viagens planejadas. E, infelizmente, esse imprevisto todo. Doutora Raíssa, segue por lá e a gente por aqui na torcida para que dê tudo certo, para que essa história tenha um desfecho. positivo, se é que dá para dizer assim, o mais rápido possível.